Se você é viciado no TikTok, assim como eu, você provavelmente já viu na sua For You algum vídeo de Roblox, de algum jogo super engraçado, ou que você tem curiosidade de jogar, mas não sabe o nome. Então eu tô aqui hoje pra jogar os jogos mais virais do TikTok de 2024. E, gente, o primeiro vídeo que eu salvei foi esse aqui, ó, a Record falando pra ter cuidado com o Roblox, as pessoas. Gente, eu achei esse jogo, e o nome dele é Soda, depois de muito tempo procurando, eu achei, e ele é um jogo de dancinha, basicamente. E, gente, como o vídeo é diferente, eu preparei uma skin diferente aqui pra vocês, que é basicamente essa aqui, o que vocês acharam, gente, muito linda. Eu queria ter colocado meu chapéu na vida real, mas não coube por cima do fone, gente, mas olha, o que vocês acharam? Eu estou achando uma lacração, então, basicamente, aqui, ó, o povo tá tudo dançando, aqui, ó, dá pra você sincronizar com as pessoas. Gente, só que o estranho do jogo é que as dancinhas são muito engraçadas, tipo, deixa eu vir aqui pra um canto pra mostrar pra vocês. Tem uma aqui, que é, cadê, o Shake 2, gente, que ela é muito engraçada. Ela começa com uma pose, muito chique, né, parece uma situação muito chique. Você quer que ela comece? Ai, eu vou lá pra um lado e pro outro, gente, é muito engraçado, mano. É, por isso daqui a pouco esse jogo tá na Record e ninguém sabe o porquê, né? Porque pra quem não sabe, isso é uma notícia da Record no Roblox, mas tudo bem. Gente, olha só, eu tô pateando. Gente, ela craia no meu quarto. Aqui, ó. Mano, eu tô passando mal. Tem o Shake 1 também. Esse aqui é uma coisa mais conceito, né? É, gente. Eu joguei antes do vídeo, claro, porque eu precisava ver o que tinha nesse jogo, gente. E é muita dancinha boa. Ó, essa aqui, gente. É pra ter vergonha grande, eu tô me sentindo. Tem essa dança do ventre. Ó, subi até de nível. É porque eu sou minha pensarina, entendeu? Ai, que rosa, né? Gente, essa aqui é bem antiga. O que mais que tem? Ó, essa aqui, gente, bem swag. Essa dancinha não é meio estranha. É dancinha de alguma coisa, não é, gente? Eu acho que essa dancinha é de alguma coisa. Ó. Isso é mudança. Ó. Gente, faz dancinha. É dancinha do TikTok, basicamente. Verve. O que é isso? Ai, socorro. O que é isso, gente? Tem uma cabeça aqui. Uma pessoa me empurrando. O que que tá acontecendo? Olha aqui, gente, a menina. Ai, não aguento com essa dancinha, gente. É muito bom. Ó, tem uma menina igual eu aqui, ó. Vou dançar que nem ela, gente. Gente, enfim, a dança das ETzinhas. Mas, gente, vamos lá ver o próximo jogo, que esse aqui é muito engraçado. Vamos lá pro próximo. Gente, o próximo que eu vi é esse vídeo aqui, que ele é da gringa, que é tipo um show de talentos e tal, mas eu já vi de vários brasileiros. Então, eu vou achar, gente, esse jogo, só que dá pra entrar com chat de voz. Então, eu tô pensando em fazer uma apresentação, gente, mas eu morro de vergonha de falar no chat de voz do Roblox. Ainda mais com gringo, mas por vocês eu faço isso, então bora lá. Enfim, gente, já cheguei aqui no jogo, só que eu ainda não descobri como eu posso me apresentar. Então, assim que eu descobrir, eu volto com vocês já na hora da apresentação, porque aqui eu vou ter que ligar o chat de voz. Gente, do céu, eu não tô preparada pra isso. Eu acho que eu vou cantar... Eu gosto de batata. Se for gringo, eu vou cantar eu gosto de batata. Se não for, eu vou cantar eu gosto de batata. Eu só quero ver isso, gente, pelo amor de Deus. Gente, eu descobri como é que consegue. Tinha que clicar nessa plaquinha aqui e eu ganhei a plaquinha do número 760, né? Agora tá no 759. Aí aqui a gente pode observar o que tá acontecendo. Calma, só calma. Tipo, o menino vai ali se apresentar, né? Só tem um jurado. Só que eu não vou poder apresentar com voice chat, gente, mesmo, porque eles não estão. Então, tipo, o jurado tinha que estar com voice chat. Mas eu vou cantar pelo chat mesmo, gente. Vamos ver como é que vai dar. Ó, pelo visto, menino, aqui ele vai apresentar alguma coisa no piano. Agora eu quero só ver. Então vamos lá, eu vou esperar a minha vez. Gente, o menino ali ia apresentar um hobby. Aí, sem querer, ele morreu. E morreu. Mano, será que vai passar pra minha vez? Eu não sei. Gente, foi muito engraçado. Eu acho que só é. Ai, meu Deus, sou eu. Eu vou dizer hi. Meu Deus, gente, que nervoso. Parece que eu tô numa apresentação. É Natasha. Talento é Sing. Gente, eu nem sei o que eu tô falando. Ai, meu Deus, gente, que nervoso. Não, eu vou dizer que não. Ele perguntou se eu quero um piano. Eu vou dizer que não. Então eu vou ali cantar. Ai, meu Deus, gente. Ok, eu acho que eu já posso ir. Gente, this is my song. Eu gosto de batata. Fui comer batata. Ai, seu como eu gosto de batata. Can you sing? Yes. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, eles estão pedindo pra eu cantar no voice chat. Hi. Eu gosto de batata. Vem comer batata. Eu gosto de batata. Vem comer batata. Aqui tem batatinha. Batata. Eu gosto de batata, mas não é barato. Thank you. Gente, ela amou minha voz. É isso, gente. É o talento inato aqui. Ok, eu acho que deu certo aqui. Gente, eu tô soando frio. Eu tenho vergonha. Ah, o outro aqui disse que não tem voice chat. Então, ela vai me dar estrela ou não vai? E agora? Gente, o que vai acontecer agora? Gente, ela disse que ela amou isso. Gente, eu tô fazendo é mal. Gente, eu ganhei. Oh my God. Mentira que eu ganhei. Gente, é sério. Meu Deus. Os dias que votaram, os resultados estão... Você ganhou. Meu Deus, eu ganhei. Gente, eu ganhei. E aí? E aí? Tanks. Ai, gente, eu tô muito feliz. Ai, tem uma sala. Gente, tem uma sala pra vencedores. Mentira. Passada. Gente, eu não tava esperando por isso. Eu realmente não tava esperando por isso. Mas vamos lá pro próximo jogo. Gente, tô aqui com o próximo vídeo, que é basicamente, de novo, deixa a recorde ver isso, né? E, gente, é um jogo que você tem que escolher um lado. E aqui no vídeo, tinha socar uma criança ou o quê? Ser socado no rosto. Enfim, gente, eu entrei nesse jogo aqui. Gente, olha se me esqueci. É engraçado, gente, porque ele tem umas opções aqui muito doidas, gente. Esse jogo, ele é bem antigo no Roblox. Ai, eu morri. Eu não devia até cair na lava. Agora que eu vi. Gente, mas ele tem umas opções, assim, muito aleatórias. Que daí, se você escolhe um lado, por exemplo, você tem que batalhar com o pessoal do outro lado. Por exemplo, a opção aqui era ovo em uma casa no Halloween e o outro nem deu tempo de eu ver. Mas vamos ver o outro. Gente, mas que toda bugada. Tá acontecendo aqui, velho. Vamos lá ver qual vai ser a próxima opção. Será que vai ter alguma coisa tipo aquela do vídeo? Eu não sei. Tem a pés comicamente grandes, tem uma cabeça comicamente grande. Gente, eu não sei, mas... Olha, pela cabeça do meu personagem aqui, eu acho que vale a pena ter uma cabeça maior. Porque ela tá muito pequena. Então, gente, tá vendo esse jogo? Ele é estranho, ele é bizarro, ele é engraçado. Por causa disso. Ele joga umas perguntas, assim, tipo, que eu jamais imaginaria. Trensar na minha vida, eu acho. Tá, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que lutar de espada? Ô, meu Deus, gente. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, tem um monte de gente focando em mim. Não, os cabeções vão ganhar. Os cabeções vão ganhar. Eu não sei que cor que é o meu time. Eu sou vermelho. Eu sou vermelho. Ai, meu Deus, tô morrendo. Tocou, morri. A naninha me matou, gente. Ah, será que o povo do pé grande vai ganhar? Não é possível que o povo do pé grande vai ganhar. Nossa, vão ganhar. Só tem mais um. Só tem mais um. Não. Time vermelho. Já era, gente. Já era. Foi de arrasta. E agora? Seja famoso nesta vida. Desça nos livros de história? Como assim? Desça nos livros de história? Gente, eu vou ser famoso. Eu. Não entendi essa do desça nos livros de história. É que não dá pra saber a tradução, gente. Não é bem certinha, né? Do nada o povo no chat quiser dar manga. Oxi. Será que vai ter muita gente aqui no meu time? Nossa, ganhamos já, gente. Só três quiseram ir pro livro de história. Todo mundo quer ser famoso. Aqui, ó. Pé, um, pé. Nossa, não tô nem enxergando. Aqui, ó. Uma vermelhinha aqui. Uma vermelhinha aqui. Foi, foi. Última aqui. Será que a gente vai ganhar? Ah, não. Tem mais uma lá, gente. Uma perdida. Aqui. Vai, galera. Nossa, impossível que tudo esse gente não consiga, gente. Matar, acertar a menina. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Gente, ela é rápida. O que tá acontecendo? Menina que eu vou ganhar sozinha. Ah, não vai não. Ser famoso ganhou, gente. Sente em um assento de vaso sanitário fio. Sente sim um assento sanitário quente. Gente, que pergunta. Eu acho que eu vou no frio, gente. Eu não quero queimar meu popô. Gente, que pergunta mais doida são essas? Olha, pelo menos não teve nenhuma pergunta, assim, que a Record possa ver e querer banir o Roblox do Brasil. Gente, nossa, todo mundo... É, deu um empatado, assim. Eu acho que deu bem empatado. Ai, pera. Tem que caçar o povo pra cá? Puxei um pra cá, gente. Ah, dele morre. Não, morri. Não, morri, gente. Bora lá ver o próximo jogo, gente. Barra vídeo aí. Gente, o próximo vai ser aqui, ó. Que eu já vi vários vídeos na minha folha. Eu quero um jogo que você dança, assim, de casalzinho. Eu não sei como é que vai funcionar pra mim porque não tem o casalzinho, né? Mas eu quero ver porque parece ser muito bonito, gente. Então, bora lá. Gente, entrei aqui no jogo. Mas eu preciso mostrar pra vocês. Tá acontecendo uma funfic aqui, ó. A outra disse... Cheira mais perto. Precisa ser bem de partida. O que é isso, gente? O que tá acontecendo aqui? Gente, eu não entendi nada desse jogo. Parece ser um roleplay. Eu só sei que eu tô observando o que tá acontecendo aqui, gente. Como assim, moça? A outra ali, tipo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tem uma guarda aqui. Gente, como é que dança? Eu quero dançar. Web floor. Gente, meu Deus. Foi mal. Não aguento. Eu tô passando mal do nada. Eu ia me namoro aqui. Que horror. Gente, eu quero saber como é que eu danço. Eu quero dançar. Eu quero dançar. Eu quero dançar sozinha aqui. Aqui, ó. Tem um menino. Eu quero bailar com ele. Gente, olha só esse menino aqui. Eu quero muito bailar com ele. Ele é muito chique. Você não sabia falar inglês? Enquanto o povo aqui, ó. No maior love, gente. No maior romance. E eu sem saber como é que eu danço. Gente, eu tenho um fluxo. Eu vou dançar. É o fluxo aqui, gente. Dançando. É o fluxo. Depende ou se é a língua dos anjos. Gente, eu entrei no server certo na hora certa. O que é que eles estão falando? Ai, gente, eu tô fazendo mal. Eu me pegava depois dessas. Que isso, gente? O que tá acontecendo nesse jogo? Não namorem no Roblox. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô rindo aqui, mas não é bem namorem no Roblox. Porque vocês não sabem quem é que tá do outro lado da tela, né? Então eu já deixo o alerta aqui, pelo amor de Deus. Mas o que tá engraçado essa cena aqui tá... Olha outra do nada, a banda do inglês ali, gente. E eu dançando. Eu só queria saber como é que eu dançava ali do jeitinho bonito, né? Ai, gente, tem umas animações muito legais nesse jogo. Mas já que eu não descobri como eu posso bailar e eu não tenho meu casalzinho aqui, meu boy, Eu vou pra outro jogo, só deixa o que tá acontecendo aqui. Estão xingando o outro, achando que estamos xingando ele. Ai, gente, meu amigo disse que ele falou inglês. Vocês podem me dizer se ele realmente entende? Veio, gente, o teste da gata. Mas vamos lá pro próximo. Gente, vamos aqui pro próximo jogo. E, gente, eu tava reparando aqui que toda vez que eu volto pra trás, a minha cadeira faz um barulho que parece de punzinho, olha. Gente, que negócio estranho, meu editor vendo isso. Mas não é pun, gente, pelo amor de Deus. Aqui, ó, o próximo jogo, gente, é de uma cobra que tá perseguindo ali o outro ETzinho. Gente, eu quero muito ver esse jogo, apesar de eu não gostar muito de cobra. Eu tenho um pouco de medo, assim. Mas eu já estou aqui, gente. Então, vamos lá. Será que já vai aparecer quando eu sair correndo aqui, gente? Ai, eu tô com um pouco de medo, gente. Ai, eu não... Ai, meu Deus do céu, tá vindo, bicho. Meu Deus do céu, gente, corre, 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 corre. Ai, meu Deus do céu, eu não vou olhar pra trás, não. Eu não vou olhar pra trás, não. Ai, mentira, eu vou olhar assim. Gente, que bicho feio. Meu Deus do céu, socorro. Pera, será que eu tô indo no caminho certo, galera? Ai, tá vindo atrás de bem. Morri, morri. Olha aquele áudio. Morri. Não acredito, eu vou tentar de novo. Vamos de novo, gente, que eu quero... Eu não sei se tem final isso aqui. Eu não faço ideia, eu só sei que eu queria passar. Tá, tá, agora eu não vou olhar pra trás. É porque eu olhei pra trás, eu vou desconcentrar, gente. Eu não fiquei cuidando do caminho. Só que a câmera aqui, ela mexe de um jeito estranho. Tá, vamos só seguindo aqui. Ai, meu Deus, gente, eu não quero olhar pra trás. Que bicho tá atrás da gente. Ai, meu Deus. Tá, 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 tá. Aqui, pulei, 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 pulei. Será que ela tá muito atrás de mim, gente? Eu não sei. Essa aqui parece a visão da cobra até, não parece? Oxe, do nada, do bacon andando ali ao contrário, gente. Ai, gente, será que eu tô indo no lugar certo? Ai, meu Deus, eu não faço ideia, mas olha. Eu acho que eu tô vendo o checkpoint, hein? Eu acho que eu tô vendo o checkpoint. Aí, passei? Ah, não me pegou. Ah, gente, passei aqui, muito fácil. Mas, gente, esses foram os jogos virais de TikTok que eu joguei hoje. Se vocês quiserem a parte 2 aqui de mais jogos atualizados, que eu já fazia esses vídeos há muitos anos atrás, mas eu resolvi fazer um de 2024. Comenta aí que eu vou estar trazendo e deixe muito, muito like no vídeo. Não esquece de usar o meu Instagram de panda quando for comprar Robux ou Premium pra me apoiar. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.